Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. O exame para avaliar o grau de comprometimento do fígado dos pacientes com hepatite C está sendo incorporado ao Sistema Único de Saúde. A elastografia hepática ultrassônica vai facilitar o diagnóstico aos pacientes que irão utilizar os novos medicamentos para o tratamento da hepatite C, incorporados recentemente ao SUS. O exame é seguro e eficaz para diagnóstico e definição do estágio da fibrose hepática quando comparada à biópsia hepática, atual padrão de diagnóstico, pois possui níveis de sensibilidade e especificidade significativas, com a vantagem de ser um exame indolor e não invasivo. A previsão é que o novo exame esteja disponível para os usuários do SUS em até 180 dias.